Prepare o seu coração pra aquilo que eu for cantar Eu trago meu violão parodiando a canção E parodiando a canção eu posso não lhe agradar Em 2016, com golpe eu comecei Na página que eu criei, paródia no Facebook E no canal do Youtube, toda semana eu postei Na paródia eu já fui gay, feminista eu fui mulher Comunista fui calvói, malandro, caveira e juiz E até mais de que eu já fiz Fui coringa e lobo mau, fui no espectro do mal E até em Carme e Itali Então não pude seguir cantando impunimente Que aparece às vezes gente que comigo até se ofende Sem saber que é diferente O professor e o cantor e aquele interpretor Se você não concordar, não posso me desculpar Não canto pra enganar, vá pegar sua vió Vá fazer outra paródia Se pode me descortar, se quiser me contestar Mas se não souber cantar, não vale me reclamar Mas se não souber cantar, não vale me reclamar Tá dado o recado Tá dado o recado